Estamos aqui para assinar 4 ordens de serviço, valor total de R$ 11,5 milhões, a estrada de Alagoas com investimento de R$ 7,5 milhões, uma verba de R$ 10 milhões, mas teve um desconto na licitação, isso permite que a gente possa utilizar essa diferença em outra obra de asfaltamento, que a gente ainda vai definir, o início está programado agora para o final do mês de março, o prazo de vigência do contrato são 10 meses da estrada de Alagoas, onde a gente já investiu R$ 2,5 milhões em recursos próprios da Prefeitura e foram executados ali cerca de 3 quilômetros de pavimentação. A outra ordem de serviço, asfaltamento em Major Porto e no Areado, são 6 ruas de terra e agora serão pavimentadas, investimento de cerca de R$ 300 mil, vigência de 2 meses para execução, prazo para início do serviço, 15 dias para mobilização e início. A Ponte do Arco já recebeu iluminação especial em LED, ela também vai ter uma pintura totalmente nova, vai ser revitalizada, investimento de quase R$ 150 mil, prazo de execução 45 dias. E a outra ordem de serviço é para o asfaltamento da Avenida Fátima Porto, no trecho onde nós executamos essa canalização. É um trecho de cerca de 1,5 quilômetro, valor de R$ 3,5 milhões e o prazo para conclusão é de 3 meses. Bom, falando um pouco aqui em relação à obra da Fátima Porto, como o prefeito disse, o prazo para mobilização são inicialmente de 15 dias, a empresa FFX de Belo Horizonte. A gente já vai fazer a reunião de planejamento agora na próxima segunda-feira, a empresa já vem para a Fátima Porto de Minas, para a gente fazer o planejamento. Uma vez que são máquinas pesadas, a gente vai precisar de fazer a interdição do trecho. A ideia é fazer primeiramente um lado da pista, como foi dito, a gente precisa que termine esse período de survo, até porque a gente precisa que o leito esteja seco, até onde a gente faz a retirada de cascados também esteja seco para a gente poder começar a fazer essa movimentação e a gente dá início às horas. Falando com relação ao alagor, o período previsto também de mobilização de 15 dias, a empresa vencedora da licitação é a empresa Paesanta, que de fato já está habituada a trabalhar conosco em assaltamento de estados rurais, inicia aí conosco também, já vamos reunir com ele na próxima semana também para fazer esse planejamento, iniciar a parte de limpeza, de fotografia e aí também previsto o prazo de 10 meses. Com relação à ponte do arco, é muito importante, a gente deve divulgar aí na próxima semana junto à Secretaria de Trânsito, a gente vai fazer assim como nós fizemos a parte de iluminação pública, é importante a gente informar para a população, porque a gente segue ali no sistema de para e siga, porque a gente precisa de colocar, em caso da pintura, vai ser balancinho, é porque a gente não consegue colocar andame para o trabalho, porque ali a gente consegue passar apenas um veículo por mês, então andame a gente não conseguiria, teria que interditar e a gente sabe que ali é um ato extremamente importante, que é dar acesso ao serviço industrial, ao autêntico sanitário e ao chateamento, assim como a zona rural, então a gente vai fazer com balancinho, a gente vai ter que fazer trabalho no sistema de para e siga, a gente vai divulgar esse cronograma também na próxima semana. E com relação lá em Marcial Corpo, também a gente inicia aí com a empresa Estrela, que também é de Patos de Minas, também já está habituada a trabalhar conosco, é a empresa que faz o tapa-buraco em Patos de Minas, está totalmente habituada a trabalhar conosco, a gente inicia também o planejamento na próxima semana e dentro de 15 dias a gente mobiliza para iniciar as obras de pavimentação também. Existe uma expectativa da população, de todos nós, em relação a uma segunda ponte para que facilite o escoamento da produção, até porque nós temos ali o Distrito Industrial 3, temos grandes empresas do lado de lá do Rio e existem conversas em andamento entre dois grupos diferentes para duas pontes em locais diferentes, mas é claro que isso depende de uma série de fatores, do perímetro urbano, do empreendimento que cada um desses grupos pretende erguer por ali, mas é um grande objetivo nosso fazer a ponte, especialmente a ponte que já liga aqui da JK, passa perto da antiga SICA, hoje Minas Mais Alimentos, já sai lá no Distrito Industrial 3 e, portanto, na Rodovia da Serrinha que acaba saindo lá na 365. É um objetivo que a gente trabalha aqui sempre e estamos querendo muito que isso aconteça. É uma obra grande, uma obra que envolve muitas pessoas, áreas particulares, enfim, demanda, como eu disse, a questão do perímetro urbano, mas eu penso que não dá mais para a cidade ficar somente com aquela ponte. A gente precisa muito avançar nisso, estou sempre cobrando o secretário Hamilton aqui de planejamento para acelerar esse diálogo com os empreendedores. A questão da Avenida Angra dos Reis, para toda aquela região ali do Alvorá, todos os bairros Nossa Senhora de Fátima, a gente tem a questão da UFA agora que conseguimos o recurso para terminar aquela obra e certamente vai causar um impacto maior ainda no trânsito e isso faz com que a necessidade da Avenida Angra dos Reis ser completada, digamos assim, essa necessidade só aumite. Nós temos ali hoje quatro pontos que precisam de ligação. A Angra dos Reis tem pedaços e ela precisa ser construída em alguns pontos ali para que ela seja completa. E são pontos onde os proprietários são áreas particulares, áreas muito valorizadas e se a Prefeitura fosse fazer tudo sozinha, a gente precisaria desapropriar todos esses particulares e precisaria de mais milhões de reais também para poder executar uma obra desse tamanho. O que a gente tem feito, tento possível, é conversar com os proprietários e uma nova parte da Avenida Angra dos Reis deve sair do papel aí já nos próximos meses e a gente tem as outras etapas também. Nós anunciamos, no ano passado, 7 milhões para Patos de Minas, o qual vai recapiar muitas ruas aqui da nossa cidade, pedido do nosso prefeito Falcão, nós fizemos já esse anúncio. Agora nós temos parte das nossas verbas menos impositivas, do qual nós ensinaremos para Patos de Minas, novamente mais 7 milhões. Importante lembrar que nós temos em torno de 20 milhões de emendas, no entanto, que 7 milhões será destinado para Patos de Minas, um recurso livre para o Falcão, para estar usando aí da melhor forma aqui para atender os municípios e nós temos certeza que grande parte desse recurso, ele vem para a infraestrutura sim, nós ainda não sentamos para fazer esse direcionamento, mas nós faremos isso em breve, até porque nossa cidade é uma cidade imponencial que cresce cada vez mais, tem muitas áreas que precisam ser cuidadas, nós faremos a destinação desse recurso público sempre com muita coerência, responsabilidade e atendendo a nossa população da melhor forma. Eu já posso adiantar? Pode. Eu posso adiantar, gente, o seguinte, eu gosto de anunciar, né? Eu gosto de anunciar. Todo mundo sabe que o asfalto do Sumaré está faltando ali um pedaço, todo mundo espera que termine, né? Eu acho que antes de começar também outras situações, é importante também terminar aquele asfalto ali. Então, com essas novas emendas da deputada, já tem os 7 milhões do ano passado, tudo em recapiamento para várias vias. com esses outros 7 milhões, o nosso grande objetivo é asfaltar o restante da estrada do Sumaré e fazer também o asfalto do Arraial dos Afonsos, que é aquela descida ali. E é lógico que a gente também já está separando os recursos, hoje anunciando aqui a ordem de serviço para terminar o asfalto de Alagoas e também temos que terminar o do Campo Alegre. Vamos procurar aí cumprir todo esse cronograma nesse ano, esse aí é o nosso objetivo. Tchau, tchau.